Aumento só o intestino grave, que não comanda ele Vitinha MPC Segurou? Hoje só de implicância ela passa com a bunda roçando no pau Vai, só de implicância ela passa com a bunda roçando no pau Então vai, ela vai no grau, ela vai no pau Ela vai no pau, vem no pau, vai no pau Vem no, vai no pau Vem no, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai no pau Só de implicância ela passa com a bunda roçando no pau Eita, só de implicância ela passa com a bunda roçando no pau Vem assim, ela vai no grau, ela vai no pau É assim, ela vai no pau, vem no pau, vai no pau Vem no, que ela vai no pau, que ela vai no pau, que ela vai no pau, vai no pau Desce no pau, sobe no pau, ela desce no pau Aquecendo beat no binibaw Desce no pau, sobe no pau, ela desce no pau Sobe no pau, sobe no... Oi, desce no pau, beat no bimibaw A duplica, a duplica, a duplica, ela passa com a bunda roçando no pau Eita A duplica, ela passa com a bunda roçando no pau Vem assim, ela vai no pau Ah, ah, ela vai no pau É assim ó Que ela vai no pau Que ela vai no pau Que ela vai no pau Vai no pau